Uma pesquisa quer saber qual é a quantidade de remédios que consumimos aqui no Brasil e como é o acesso à medicação. O estudo vai ser feito a partir do mês que vem, em 35 mil domicílios, para avaliar como anda a distribuição e o consumo de medicamentos no país. Na capital do país, todos os centros públicos de saúde têm uma farmácia. Quem é atendido pelos médicos da unidade ou mesmo de hospitais particulares pode retirar remédios aqui. Os pacientes nem sempre avaliam o serviço da mesma forma. Dessa farmácia aqui eu acho um atendimento muito ótimo, né? Até porque eu nunca tive problema, eu tenho meus remédios que eu pego de todos os meses, né? Nunca tive um problema assim a reclamar. Até porque eu vi nas datas certas, a gente sabe a data certa que tem os remédios. E dos remédios que eu preciso, graças a Deus, nunca faltou. Aqui tem dia que as atendentes da farmácia, elas tratam a gente mal. Elas tratam a gente com grosseria. Como que se a gente tem culpa de precisar desses remédios, parece que a gente fica todo o tempo, acha que a gente está... Acho que querendo mais, eu não sei. Eu sei que tem dia que elas tratam a gente bem mal aqui. O Ministério, que investe 9 bilhões de reais por ano na compra de remédios para distribuição em unidades do SUS, decidiu avaliar o serviço. O Ministério da Saúde quer saber como é o acesso dos pacientes aos medicamentos e vai fazer uma pesquisa em duas etapas para avaliar o atendimento nas unidades de saúde desde a hora em que o médico receita um remédio até o acompanhamento durante o tratamento. O Ministério também quer saber se faltam medicamentos nas farmácias dos centros de saúde da rede pública ou se é necessário criar uma política para ajudar a prescrição e o uso racional dos medicamentos que já são oferecidos. O conjunto dos municípios brasileiros, os estados e a União investem parte significativa dos seus orçamentos na aquisição de medicamentos. Nós não temos uma medida para saber sobre a efetividade da oferta e do acesso a medicamento nas unidades de saúde. Então, ter esse parâmetro nos permitirá ver, por um lado, a efetividade da política de assistência farmacêutica e, por outro lado, as práticas de utilização de medicamentos pela população. A pesquisa em duas etapas vai ser feita em 35 mil residências de 300 cidades. 800 profissionais de saúde também serão ouvidos. O estudo vai trazer ainda informações sobre automedicação e uma avaliação do SUS, o Sistema Único de Saúde.